Fala mulherada, eu sou a Rafiza Nawar e esse é o nosso Nawar Dance. No tutorial de hoje nós vamos fazer uma música romântica, essa é a nossa primeira parte. E lembre-se de apoiar o nosso trabalho assistindo esse vídeo até o final, deixando o seu like, o comentário e se inscrevendo no canal para fazer parte do universo Nawar. Bora começar! Então vamos lá meninas, nós vamos começar fazendo um camelo arrastando a perna em diagonal frente, volto para trás e emendo um oito para cima no quadril direito, vertical. Um, dois, três e daqui eu vou sair com o redondo um e meio virando, ó. Um e meio, viro totalmente, para em diagonal para a direita, faço um contratempo com a direita atrás, contratempo. Piso, vou repetir o lado esquerdo, arrasto a perna esquerda com o camelo, volto para trás e faço oito para cima, vertical. Um, dois, três, quatro e redondo para o outro lado. Da direita para a esquerda um e meio, virei o corpo, troco a diagonal, perna esquerda atrás, faço o contratempo e volto. Daqui eu vou fazer o básico egípcio com a pelve, que é bem tradicional, de uma bailarina chamada Mona Said, de uma egípcia. Então, a gente vai fazer a pelve marcando para o chão, ó. Chão, chão. Daqui eu vou fazer o básico egípcio, frente, lado, cruzo atrás e giro. O outro lado sai com a perna esquerda, a pelve. Um, dois. E vou marcar na frente, quadril, lateral, quadril, cruzo atrás e giro. Daqui a gente vai fazer oito para cima, direita e esquerda. Vou diminuir. Um, dois, três, quatro. O gingado árabe com oito para baixo. Faço a direita, faço a esquerda. Contratempo na direita, atrás. Abraço. Faço o básico egípcio, inclino e vou marcar para cima o W. Um, dois, três. Troco o lado e vou repetir o lado esquerdo. Esquerda na frente, direita no meio. A esquerda faz o contratempo atrás. Volto com a perna esquerda na diagonal, inclino e faço o W. Um, dois, três. Vou virar, abraçando com o meio círculo. Subo na ponta do pé e vou fazer o reverso só no quadril. Um, o dedo acompanha. Dois, descendo. Três, faço o pivô por trás. E volto na posição, saindo com a direita. É isso aí, mulherada. Finalizamos o nosso tutorial de hoje, trazendo algumas referências de balerinas egípcias conceituadas, como Mona Said, Hakia Hassan. Também os estudos com o balerino egípcio Yuseri Sharif. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Não esqueçam de apoiar o canal, deixando o seu comentário, que eu vou deixar um coração especial para todo mundo que deixar uma mensagem de carinho aqui no canal Rafi Zanawar. Gratidão e até semana que vem. Um beijo. Quer aprender a dança do ventre comigo? No Rafi Zanawar Dance Studio, você tem o curso completo, do iniciante ao avançado. No curso passo a passo de dança do ventre, você aprende as técnicas, trabalha coordenação motora, flexibilidade, expressão, musicalidade e autoestima. O curso passo a passo de dança do ventre é certificado e assinado pela professora e coreógrafa Rafi Zanawar. Há mais de 20 anos estudando e respeitando a arte da dança do ventre. Aqui no estúdio você também encontra o Tribal Fusion Belly Dance. Conheça o estilo marcante e alternativo que nasceu nos Estados Unidos. Fusionando dança do ventre, danças indianas e flamengo. Faça parte da Tribal Nauar. Clube Nauar Dance. Para você mulher que já pratica dança do ventre, quer treinar mais, se divertir, primar calorias, esse é o curso perfeito para você. São 45 minutos de pura dança. Pratique até duas vezes por semana presencialmente aqui no estúdio. São mais de 27 coreografias lançadas e todo mês tem coreografia nova. Aprenda coreou antes do lançamento no canal Rafi Zanawar. Participe de gravações para o canal e concorra ao prêmio do mês oferecido pelo Ateliê Leila Nauar, a nossa apoiadora oficial. Vem dançar e ser feliz! Conheça o Ateliê Leila Nauar. Aqui no Espaço Nauar você encontra a loja Leila Nauar. Somos especializadas em dança do ventre. Trajes para aula, figurinos, acessórios e muito mais você encontra somente na loja Leila Nauar. Venha nos visitar e conhecer um pouco mais da nossa arte. Ateliê Leila Nauar. Peças únicas e especiais como cada mulher. Aqui no Espaço Nauar você encontra bem-estar com Lilian Nauar Terapias. Drenagem linfática, massagem relaxante, ventosoterapia, reiki, drenagem facial, cromoterapia, auriculoterapia, escaldapés, massagem com pedras quentes, conindu, mesa radiônica universal. Tudo isso e muito mais você encontra no Lilian Nauar Terapias. Agende a sua sessão e traga bem-estar para a sua vida. Agende a sua sessão e traga bem-estar para a sua vida.